Não, agora é o Rogério mesmo, bateu! Gol! Rogério Senne marca o primeiro gol de falta na temporada 2007 e a bola bateu na trave! 36 minutos, o São Paulo faz 3 a 1. Essa bola na trave não foi erro não, ela bateu na trave e caiu lá dentro o São Paulo 3 a 1. Para queimar nossa língua, porque a bola na trave... ...e acabou entrando uma belíssima cobrança de falta do Rogério Senne, um belo gol, ele acaba marcando para o São Paulo. São Paulo faz 3 a 1, lá vem o esporte.